Como ativar seu flow e por que eu estou gravando esse webinar gratuito que vai para o ar dia 30 de julho às 8h30 da noite? Eu acredito tanto na força dessa filosofia da ativação do flow, na busca de performance através da conexão com o estado alterado e muito maior de consciência em função de toda a neurobiologia envolvida no processo. São anos de estudo que começaram com o professor Mihaly Csikszentmihalyi nos anos 70. Prosseguiram em outros anos com outros autores, outros pesquisadores. As pesquisas avançaram muito e com a chegada da tecnologia da imagem, com o neurofeedback, por exemplo, é possível comprovar na prática os efeitos benéficos de você viver com frequência num estado de flow. Não dá para ficar sempre porque ele é fugaz, mas nesse webinar eu vou falar muito de como é que ele pode te ajudar a superar todas as suas metas, objetivos, atingir aquilo que você está buscando, não só individualmente, como também um grupo, uma equipe que trabalha junto dentro de uma organização, como é que são os caminhos para ativar isso, qual é o ciclo do flow, as quatro etapas do ciclo. Vamos falar também dos gatilhos do flow e vamos também dar algumas ideias práticas para você começar a ganhar confiança no processo. Então não perca esse webinar que vai vir carregado de muita informação e será um prazer ver vocês lá. Até breve!